Só uma coisa me entristese Um beijo de amor que eu não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que eu não causei Nada do que posso me alucina Tanto quanto que não fiz Nada do que eu quero me suprime Do que por não saber ainda não quis Só uma palavra me devora Aquela que o meu coração não diz Só o que me cega, o que me faz infeliz É o brilho do olhar que não sofri Só uma coisa me entristece Um beijo de amor que eu não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que eu não causei Nada do que posso me alucina Tanto quanto que não fiz Nada do que eu quero me suprime De que por não saber ainda não quis Só uma palavra me devora Aquela que o meu coração não diz Aquela que o meu coração não diz É o que eu quero me suprime É o que eu quero me suprime